Oiê, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Aline, do blog do canal Vaidade Pega. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pro especial de 3 anos do blog Desejo do Dia, que é o blog da minha amiga Wena Saldanha. Já falei várias vezes dela no meu canal. Eu tô super feliz, vou ver a Wena completando mais essa etapa, né, chegando aos 3 anos de blog. Quem tem blog sabe que isso não é fácil, sabe que lidar com isso não é uma coisa fácil, toma muito tempo, muita dedicação. Então parabéns, Wena, pelos seus 3 anos de esforço. Que venham muitos outros anos ainda e principalmente que venha muito mais sucesso e muito retorno pra esse esforço que você tem, esse amor, essa dedicação. Pro especial da Wena, ela convidou algumas blogueiras, eu inclusive, pra falar sobre os nossos desejos e o que nós aprendemos com ele. Eu achei um título, uma proposta super justa pro blog dela que chama Desejo do Dia. Então eu fiquei pensando nos meus desejos e no que eu aprendi com eles e eu aprendi algumas coisas que eu acho que são fundamentais. A primeira coisa que eu aprendi, as duras penas, é claro, é que a gente tem que desejar de acordo com a nossa realidade. Tem gente que tem o sonho de viajar, mas não serve viajar dentro do país, só serve se for viajar pro outro lado do mundo. E isso é uma coisa fora da realidade dessa pessoa. Então é lógico que a gente tem que ter sonhos que são distantes, que são difíceis, que vão demorar pra gente conquistar, mas a gente também tem que ter desejos que estão ao nosso alcance, pra que a gente não fique frustrado a vida inteira. Então é legal ir aos poucos. Se você, vamos voltar aí na ideia de viajar, se a sua vontade, seu desejo maior é viajar, comece indo pra perto, depois pra uma distância mediana, até chegar naquele seu sonho maior, que é fazer uma grande viagem pro outro lado do mundo. Se você, de cara, sonha em viajar pro outro lado do mundo, isso vai ser muito difícil e provavelmente você vai passar a vida inteira frustrado sem sair do lugar. Outra coisa que eu aprendi é que se o seu desejo depende de outra pessoa, se você não pode realizar isso sozinho, e se eu aprendi com o meu bairro de formatura na faculdade, você precisa fazer as outras pessoas sonharem junto com você. Então se esse não é um sonho das outras pessoas, das quais você depende, ou da outra pessoa, você precisa plantar nela esse sonho, pra que ela tenha o mesmo desejo que você, e assim vocês consigam realizar esse desejo. Não é uma tarefa fácil, muitas vezes a pessoa não vai desejar com a mesma garra, com a mesma vontade que você, mas se você tiver bons argumentos, e pelo menos convencer ela de que essa realização vai ser uma coisa muito boa, já tá valendo. Outra coisa que é muito legal é você focar no que você deseja. Desde que eu comecei a focar nas coisas que eu desejo, eu percebi que eu tenho realizado muito mais. Então você tem que ter um foco. Ah, eu quero comprar tal paleta de sombras, né? Então o que eu vou fazer? Eu não vou comprar as outras, eu vou focar naquela, vou juntar o dinheiro, vou vencer as tentações, até conseguir a que eu queria. Parece meio bobo, mas muita gente não faz isso. Às vezes muitas pessoas sonham, por exemplo, como a Naked, e falam, ah, não vou comprar porque custa 200 reais, mas vê uma de 30 aqui e compra, vê uma de 40 ali e compra, vê uma de 60 ali e compra. Então a gente tem que saber focar nos nossos desejos, e priorizar os desejos. Então a gente tem que ter uma prioridade em tudo na vida, principalmente nas coisas que a gente quer, sonha ou deseja. Eu acho que isso é fundamental. Uma coisa que eu aprendi com os meus desejos é que a gente tem que acreditar. Não adianta você ter um grande desejo, correr atrás, fazer a sua parte, mas não ter fé, não acreditar. Você precisa colocar os seus desejos nas mãos de Deus. E agora eu tô falando de ter fé mesmo. Principalmente os desejos maiores, né? Os grandes desejos. Não fala esses pequenos, assim, do dia a dia. Mas quando você quer muito uma coisa, quando você deseja muito uma coisa, você tem que colocar essa coisa nas mãos de Deus e fazer a sua parte. Fazendo a sua parte, com fé e acreditando que Deus vai fazer a parte dele, que Deus vai prover todas as coisas que faltarem para os seus desejos se concretizarem. Eu tenho muito isso comigo, aprendi muito isso com a minha mãe, e é uma coisa que eu realmente acredito. Você precisa querer com todo o seu coração, fazer a sua parte e esperar que Deus faça a parte dele, porque ele vai fazer. A última coisa sobre desejos que eu tenho pra falar é que se algum dia algum desejo não se realizar, a gente não deve ficar frustrado. A frustração acaba impedindo os nossos sonhos. E isso não é nada legal. Então, se você tem algum desejo que você não conseguiu realizar, que você... que já passou da época, por exemplo, às vezes uma pessoa que sonha em ter... sei lá, uma festa de 15 anos, e aí já passou da época, a pessoa não teve, e agora não tem como voltar atrás, né? O tempo não volta. Então, não vale a pena ficar frustrado e levar isso pro resto da sua vida. Isso pode impedir que os seus sonhos se multipliquem e que você realize muitos deles. Então, se não deu certo, não deixe a frustração tomar conta de você. Continue desejando tudo aquilo que você ainda pode realizar. E cada vez que você realizar um desejo, busque um desejo novo, porque a gente tem que estar sempre correndo atrás de alguma coisa na vida da gente, sempre com prioridades, com sonhos, pra vida valer mais a pena, né? A gente sempre tem que querer dar um passo maior. Então, eu acho que essas coisas são todas as que eu tenho pra falar sobre os meus desejos e sobre o que eu aprendi com eles. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, lembre-se de clicar em gostei, eu fico muito feliz. Se você ainda não segue o blog no Twitter ou no Instagram, é Então vem seguir, eu vou ficar super feliz de ter você nessas redes sociais comigo. Se você não é inscrito no meu canal, tá me conhecendo agora, se inscreve, assim você vai ver outros vídeos meus e eu vou ficar muito feliz por isso. Um beijão e até a próxima. Tchau!